Olá Sandra, boa tarde a você, boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco o que os médicos conseguiram. Me derrubaram aqui! Próxima semana! O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Infelizmente a gente viu que a Monalisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante. Totalmente deselegante. Bom, nós vamos voltar ao Hospital Cílio Libanês em São Paulo com a repórter Monalisa Perrone, que está também com o repórter José Roberto Bonier. Monalisa, boa tarde pra você. Primeiramente a gente quer saber se você está bem. Está tudo bem por aí, Monalisa? Leveu um susto enorme também. Estou tremendo, né? Nossa, também. Não sei se consigo falar direito. Em 20 anos de profissão isso nunca me aconteceu. Desrespeito enorme, mas enfim, televisão ao vivo é isso. Eu e o Bonier estamos desde cedinho aqui acompanhando o estado de saúde do ex-presidente Lula. Eu ia informar pra vocês uma série de coisas, mas quem continua agora é o meu amigo José Roberto Bonier, que vai me dar uma força, tem informações, a gente já viu a reportagem. Mas eu quero dizer a todos que eu estou bem e vocês querem fazer alguma outra pergunta pra mim antes que eu passe pro Bonier. Não, nós só queremos agradecer muito, viu, Monalisa, o seu profissionalismo como sempre. Todos nós ficamos muito assustados e foi lamentável o ocorrido. Muito obrigada, viu, Monalisa.